E o Amoedo falou o quê? Também criticou essa proposta. Ex-presidente do Partido Novo, presidenciável em 2018, pelas redes sociais, escreveu o seguinte ontem. A proposta de aliados do governo de aumentar o número de ministros do STF é um risco grave para a independência dos poderes. Bolsonaro, se reeleito, indicaria a maioria da corte. Esse foi um dos passos de Hugo Chávez para transformar a Venezuela em uma autocracia. A ironia, Reinaldo, é que essa crítica não foi bem recebida pelos colegas do próprio partido do Amoedo, o Partido Novo. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, reagiu à mensagem ironizando o posicionamento e indagando o seguinte. Vai votar no PT? É, pois é, que é um questionamento, né? Van Hatten pergunta o que ele quer. Eu opino como eu quero. É uma pergunta imbecil, né? Quer dizer que o Amoedo não poderia ser contra? Aliás, é uma boa questão, Van Hatten. Não, não estou te perguntando, é uma pergunta retórica. É uma boa questão. Não poderia ter alguém que vote no Bolsonaro e diga, não, mas eu sou contra essa proposta, porque é autoritária, não se admite mesmo a existência de um bolsonarismo democrático. Tá bom, eu já sabia. Eu não estou surpreso. Aí, olha como é. Porque poderia ser o cara que diz, não, eu voto no Bolsonaro, mas eu acho isso um absurdo. O Marco Aurélio tentou isso, né? Mas a velha história, o Vólio Beni, quem é que se deu bem até hoje dançando com lobos? O Kevin Costner. O Kevin Costner. Não é mesmo? Então, é, vai votar no PT? Então, Van Hatten é favorável que se aumente. Mas eu tenho uma pergunta para Van Hatten, para Ricardo Barros, para Bolsonaro, para todo mundo. Eu tenho a pergunta definitiva. Eu tenho a pergunta definitiva. Essa proposta de vocês também vale se o Lula for eleito? Se o Lula for eleito, vocês defendem mesmo assim que se aumente para 16 o número de ministros? Um? Ou aí não. Ou aí não vale. Então, só vale se o Bolsonaro for eleito. Demonstrando, mais uma vez, que se trata, obviamente, de desvio de finalidade e de tentativa de controlar o Supremo, o que é inconstitucional. Então, vamos lá.